Rete, o vício é em mim, a polícia em mim Meu barco andando, mas que notícia ruim Traendo o dia em nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crise no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento, te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar em quem eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Vício é em mim, a polícia em mim Vá quando eu dou mais que notícia ruim Já indo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crise no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento, te quero do lado Joga 24K na planta e vai caburar Lambara e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitável se cria de favela rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra, glock canta Ver nós entrogando seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança Os cria ficando bem enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Que quebre todos os cadeados e o mal caia por terra E os favela do empresário que vem da favela O vício é em mim e a polícia em mim Parcando anomas que notícia ruim Atrai no dia, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Joga fumaça pra fora do carro Balança o lança, espirra pro alto Na treta ela quer dar de 4 Nem feita vai sentar no pau Não foi fácil assim não Coração de luto Eu vou fumar um balão Pra amenizar minha dor E o tempo vai passar então Vários vão trair vão Um milhão de falsos mil amores Eles passarão Fumando da laje Bateu uma saudade A mente é revela Não jogo pelo empate A rua é cruel Mas nós não sente medo Não é segredo Não fode Resta privada Eu paguei o arrego E o som já tá no alto Vizinho já tá puto Não sei se é o barulho Seu GM deu só Sei que eu gosto muito Te levar pro meu mundo Te levar pro meu mundo Te levar pro meu mundo Mas pra ficar suave Só eu e você Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas As crises no passado Eu tenho a melhor vibe Isso é fato No melhor momento Te quero do nada Eu ser fã Eu e você Pelo morrão Dentro do meu carro Tocando meu som E eu não sei porque Você brinca com a porra da mente Ele me tira como o vilão A marca de ouro Combinando com o cordão 23 beco fazendo minha contenção Tô cheio de marra Atacando esse sorrisão E no plantão Só fico pensando em você garota Vamo transar Ouvir dessa no carro Faça visão Esquece do passado E minha glock sempre tá do lado Caso eles tentar Todos ficam de ralo É que nós é puro Novo e doutrinado Não leva na isca O coração brinda a dor É que eu tenho sorte De ter Deus do lado Pois ele me guia Por onde eu passo Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas As crises no passado Eu tenho a melhor vibe Isso é fato No melhor momento Te quero do nada Baby Minha baby Minha baby Minha baby Baby Me faz Relaxar Senta e não para De frente pro mar Emenne Notissimo Não é Obrigado.